Música Olá amigos, estamos aqui no Café do Bule com Lídia Schwantes Jornalista e Especialista em Comunicação Empresarial e Mestre em Desenvolvimento Regional pela Unisc RS Atualmente há mais de 10 anos na área de Comunicação e Responsabilidade Social Corporativa Diretora da BEM, Responsabilidade Social e Sustentabilidade Lídia, conte-nos um pouco como surgiu a criação da BEM, Responsabilidade Social e Sustentabilidade Por que esses conceitos? Obrigada Emily pelo convite, é um prazer estar aqui no teu programa, interagindo contigo e com a tua audiência Eu há muitos anos então trabalho com Responsabilidade Social, Comunicação Corporativa e Sustentabilidade Quando eu concluí o meu mestrado há dois anos atrás, achei que era hora de empreender na área social Que sempre foi a minha grande paixão e onde eu vim me desenvolvendo profissionalmente Então a responsabilidade social, ela hoje está presente e vem num ritmo crescente entre as empresas De qualquer porte, sejam pequenas, médias ou grandes E a sustentabilidade também, ela está presente no nosso dia a dia E é um tema que a gente precisa tratar, a gente precisa se conscientizar Então eu achei, e continuo achando, que é uma área super importante Onde eu poderia agregar com o meu conhecimento e com a minha experiência E na sua opinião, qual seria a prática de responsabilidade social dentro das empresas? A gente trabalha a responsabilidade social sempre em responsabilidade social interna e a responsabilidade social externa Quando a gente fala de responsabilidade social interna, nós falamos das pessoas que estão dentro da empresa Nós falamos do processo produtivo, sejam produtos, sejam serviços Falamos de gestão de água, gestão de resíduos, gestão de energia Uso de papel, de fonte certificada, incentivo à educação, inclusão de minorias, por exemplo E quando nós vamos falar da responsabilidade social externa É que nós vamos trabalhar com projetos sociais, ações sociais pontuais em prol da comunidade Apoio a instituições sociais, doações Então a gente faz essa divisão e a gente sempre orienta que as empresas trabalhem as duas conjuntamente E toda atividade requer um certo planejamento, não é? Como se dá para os programas e os projetos que a empresa oferece? Qual o objetivo deles? Sim, o planejamento é fundamental para qualquer atividade que a gente vai realizar na nossa vida, não é mesmo? Então quando nós vamos trabalhar com a responsabilidade social ou um projeto de sustentabilidade O planejamento é fundamental, eu diria que é por onde a gente começa, na verdade Na BEM nós trabalhamos com o planejamento como um todo para as empresas Trabalhamos com a gestão de projetos sociais Ou seja, tem uma ideia, então nós vamos trabalhar essa ideia Vamos fazer um diagnóstico, vamos desenhar, articular parcerias, implementar Fazer toda a gestão então desse projeto Trabalhamos também com a elaboração de relatórios de sustentabilidade ou relatório social Isso varia um pouco a nomenclatura conforme cada empresa Mas o que é essa ferramenta então? Ela é um relatório anual que as empresas fazem Onde elas relatam os seus avanços econômicos, sociais, ambientais E é uma ferramenta muito usada para relacionamento Seja com o banco, seja com o governo, com a imprensa, com clientes, com a comunidade Nós na BEM trabalhamos com a metodologia do GRI Standard Que é o Global Reporting Initative, que é uma metodologia usada no mundo inteiro Então assim, é uma ferramenta muito valiosa para as empresas Trabalhamos também com ações sociais pontuais em prol da comunidade Para aquela empresa que não quer fazer uma coisa contínua, mas uma ação pontual E essa questão também do voluntariado corporativo Que eu acredito muito, eu acho que é uma coisa muito valiosa Tanto para a empresa quanto para a sociedade Que é a organização das pessoas e da organização Para ajudar instituições em diversos segmentos Por meio da doação do seu conhecimento e do seu tempo E existe algum projeto que vocês tenham feito Que de certa forma te marcou, envolveu a comunidade de uma forma diferente Que tu gostaria de destacar? Claro, eu trabalho muito com projetos na área da educação Voltados à prevenção do trabalho infantil Então são projetos e trabalhos que acontecem na zona rural De diversos municípios Mas esses projetos, eles sempre trazem retornos muito positivos Seja no desempenho escolar das crianças Como no seu desenvolvimento como um todo E recentemente, fazendo uma avaliação anual De um desses projetos Uma mãe escreveu assim O meu filho está muito mais feliz Desde que ele está frequentando esse projeto Então assim, isso já é um ganho imenso E que traz muita satisfação para a gente Com certeza E se tu pudesse descrever em uma palavra O valor mais significativo para a empresa Qual seria e por quê? É uma missão bem difícil escolher uma palavra Mas eu gosto muito da palavra propósito Uma vez eu fazendo o planejamento da minha empresa Eu fiquei sempre me perguntando qual é o meu propósito O que eu quero fazer Qual é o impacto que eu quero causar Então eu acho que o propósito Ele te dá uma linha de atuação E todo o teu trabalho, todo o teu empenho, teu esforço Ele vai no sentido de tu alcançar esse propósito que tu te propõe E no caso da BEM O nosso propósito é unir pessoas e empresas Em torno de ideias e soluções que contribuam para o desenvolvimento social E atualmente, usando a palavra propósito novamente Qual seria o propósito da Lídia? Atualmente Bom, o meu propósito ele vem de encontro Ao propósito da minha empresa Que é fazer esse trabalho De unir pessoas, de unir empresas Em torno de ideias Que possam fazer a diferença na vida das pessoas Na vida da nossa comunidade E com isso causar um impacto Uma transformação social para melhor Então se pudesse definir um conceito Para a fase que tu atualmente vem desenvolvendo Para a empresa e como pessoa pessoal Seria transformação? Poderia, poderia ser a palavra transformação Que é essa busca pela transformação Pela melhoria contínua Por incentivar boas práticas Que possam trazer resultados para nós todos Para nós todos Essa é Lídia Chantes Muito obrigada por aceitar nosso convite E aproveito a oportunidade de agradecer Ao Niki Semi Joia Acessórios, Cabelos e Arte Luda G Gastronomia e Hotel Chahua Por estarem sempre presentes E claro, não posso deixar de agradecer A sua presença por ter aceitado o nosso convite Muito obrigada Foi um prazer estar aqui conversando contigo E com os teus telespectadores Muito obrigada 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 Até o próximo Café no Bully